Olá, eu sou a Nígia. Eu sou a Nígia, e eu sou a Nígia. Eu sou a Nígia, e eu sou a Nígia, e eu estou feliz de ter uma competição. Eu espero que essa competição, que seja promovida, que seja a Nígia e a Nígia, e que seja a Nígia e a Música, e que seja a Nígia e a Nígia. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto